Lá por fora, atenção, foi dada a partida, 9, Belle de Valé, largou com atraso. Vai tomando a primeira colocação, livretório, cabeça e pescoço de vantagem, Mai Tai Monson. Corre em segundo e avança por fora, tenta a primeira, livretório, um corpo inteiro, Mai Tai Monson em segundo. Lá por fora, Bubble Bee, a cabeça em terceiro, 2 e 3, Asterix em quarto. Em quinto, Rock Attack, em sexto, por dentro, já aparece o animal número 7, Surf. Oitavo, Correia Tabói, nono, Russo Demolidor. Na última colocação, Belle do Valé, passam da primeira para a segunda metade, da reta oposta, livretório, ponteiro. Mai Tai Monson, meu corpo, Correia em segundo, um corpo inteiro, Bubble Bee em terceiro, Asterix em quarto, Rock Attack em quinto, Surf em sexto. Em sétimo, por dentro, Correia Tabói, oitavo, Russo Demolidor, e o nono, Belle do Valé. Passam agora, Correia Grande Curva, na ponta, Livretório, um corpo de luz de vantagem. Lá por fora, Bubble Bee avança sobre Mai Tai Monson, na luta pela segunda, um corpo inteiro. Asterix aparece em quarto, Surf em quinto, Rock Attack em sexto, Atabói em sétimo, Belle do Valé passou para oitavo, avança tenta a sétimo. Último, Correia Russo Demolidor, pisar a seta dos oitocentos, os frases vão se embolando, Asterix tem cabeça de vantagem. Lá por fora, Bubble Bee com o joque quieto, avançando, já tomou a segunda e avança por fora. Pelo meio, Mai Tai Monson, algo balançado em terceiro, contorna a curva de chegada, entram pela reta final, avança Bubble Bee por fora. Mai Tai Monson e Livretório emparelhados, Asterix aparece em quarto, lá por dentro, o Surf em quinto. Belle do Valé aberta, Correia em sexto, a trezentos do vencedor, Bubble Bee avança, avança, Surf por fora. O Surf avança por fora, já dominou. Livrou cabeça e pescoço, levantagem, Bubble Bee lá por dentro, corre em segundo, avançando mais aberto, Russo Demolidor. Ele avança por fora, vem com apetite lá, vem o Russo Demolidor por fora, de bigode azul, ele avança por fora, tenta a primeira. Por dentro o Surf, Russo Demolidor dominou, livrou cabeça, pescoço, meio corpo, cruza, uma faixa final. Primeiro para Russo Demolidor, segundo para...